Oi pessoal, tudo bem? Com vocês? O vídeo de hoje vai ser de comprinha de supermercado Oi pessoal A gente tá indo no supermercado, gente Fazer compra Mês de Março Passei ali pra comprar Umas coisinhas pra plantar Vou ter que mudar minhas coubes Assim que ela já tá com a terra bem pobrinha, né? Tem que dar uma Estercada nela, mexer a terra Que choveu muito, a terra tá muito dura Aí eu vou Pode ir direto É O que você tá rindo? Cartório O que é que tem o cartório? Nós casamos Do Pazona Rua e do Cartório que a gente casou É Aí, gente, eu vou dar uma estercada E vou mudar também a terra da minha suculenta Tadinha Tô precisando de mudar, porque choveu A terra acentou, as raizinhas dessa Tá tudo pra fora Mas a gente vai num supermercado aqui pra cima É Chama Leão da Serra Não é sempre que eu faço compra lá E Na verdade é a segunda vez que a gente tá indo lá Fiz até uma lista pra não esquecer Porque quando a gente vai num supermercado novo, né? A gente acaba esquecendo Não sabe onde tá as coisas Chega em casa e eu que lembro Então A gente vai gravar um pouquinho Aproveitar que o Giovanni tá junto Hoje já dá uma gravadinha lá pra mim Que geralmente eu quase não gravo Gente, eu tô boba com o preço das coisas Misericórdia Fui na farmácia ali comprar umas medicações Depois eu vou falar com vocês Sobre Medicações Que o médico mudou Minha medicação Né? Da ansiedade Agora eu não vou tomar o fluxetina mais Eu vou tomar agora o paroxetina É... Comecei hoje Ele me deu uma Uma receitinha Floricultura, gente Não posso ver uma Ele me deu Uma receita também De um manipular pra TPM Pra ver se eu melhor, né? Porque ficar todo mês Nessa sofrência da TPM Não dá Ele me passou manipulado Fui lá pra manipular Comprei algumas coisinhas lá também R$160 Pra minhas plantinhas lá R$70 Então tá tudo muito caro, né? Com misericórdia Agora a gente tá indo no supermercado Vou gravar lá pra vocês um pouquinho E hoje é feriado aqui na cidade Aniversário da cidade Inclusive Começa as comemorações hoje Vai ter show É... Vai ter Barões do Cidadinho Sexta-feira Tem que ter Lucas Louco No domingo É... Então é comemoração De 60 anos, né? 60 anos de Belitete 60 anos da cidade Uma cidade até nova, né? Não é uma cidade velhinha assim É... Tá calmo Agora aqui você sabe, né? Então... Então é isso Vou gravar pra vocês Um pouquinho do supermercado também E no final eu falo O valor da compra, né? O que a gente comprou E o valor Pessoal A gente veio no Leão da Serra É... Acho que eu vou pegar os... Cadê? Arroz Pegar arroz primeiro As coisas maiores A mesma coisa do de lá Ah, é um do lado O outro É... Mesma coisa Agradecer Melhor você gravar E eu... E eu pegar Você vai me pontando Eu vou pegando Então... Ah, não O arroz tem desse galante O feijão desse galante Acho que é melhor Bem que esse carioca aqui Tá mais barato, né? Feijão rapidinho Nunca vi falar desse feijão rapidinho Não, olha aí Ele é bondeiro Pra experimentar Lá no Luna Desse aqui Tá... Acho que 12 reais Mais caro Vou pegar o óleo Deixa eu ver se tá tudo a mesma coisa Esse... Deve que tá tudo a mesma coisa Esse não tá com preço Ah, tá 6,99 Mas eu vou levar ele Olha tudo a mesma coisa Pera, vai pegando o seu lado aí Você vai falando Mais quatro Quantos? Vou levar quatro Já trombou na mulher Tá desastrado Tá desastrado mesmo, viu? Tá que nem eu? Deixa eu ver se tem do Sazon Gente, eu gosto aqui do Sazon O sabor do Nordeste Que tem um deles Só Levar desse Ainda tem aquele negócio cheio Bem que eu vou comprar de uma vez Antes que eu esqueça Não que só o fio É Tem que pegar a lista Gente, é... A gente chegou até a entrar Num outro supermercado Só que ele tava muito... Tumultuado Bagunçado, sabe? Ah, esse fobar moinho d'água Eu gosto Eu gosto dele, gente Que ele é mais grossinho O... Angu fica mais gostoso Janeiro 90 dias Janeiro Tudo fã Fabricado em janeiro Não, esse aqui 7 de fevereiro Então a variedade dele Vai ser maior Vamos pegando por parte Vou pegar molho de tomate Vou pegar desse colonial Que eu gosto dele Que ele é mais grossinho Ele é mais grossinho Desse aqui Que eu fujo Fujo, tá mais barato Mas ele é mais aguado É... Pegar milho Milho Muita coisa aqui Que eu tô vendo Tá sem preço, né? Não gosto disso, não Não gosto mais disso Deixa eu ver Deixa eu ver Um monte de coisa sem preço Pega um pacote de macarrão Onde que tá? Ah, tá aqui Pegar um macarrão Parafuso Que a Alice tá querendo E... Pegar um parafuso É... Olha quanto que tá A malha A mesma coisa Esse aqui 3,99 Uma desse eu não gosto dele não Mas a Alice gosta E um desse macarrão Mas esse aqui eu gosto Desse Santa Amália Número 8 Por quê? Ela gosta do número 8 Agora... Sem lembrar Deixa eu ver a lista Gente, eu anotei mais ou menos aqui O problema é que tá com música Pode dar direito a autoral Então vou gravando E depois eu narro pra vocês Levou uma batatinha Fazer um estrogonofe Vamos levar um queijo ralado Também que eu gosto Só dá Hã? Batatou Mas só dá Dá? Quer só fazer estrogonofe um dia? Pode Bom, pessoal Como eu falei pra vocês Algumas partes eu vou tirando o som Porque Senão vai dar direito a autoral Tá muito Tava muito alta a música Aí eu tava procurando Um miojo Daquele cremoso Que tinha Só que eu custei pra achar E depois que o Giovanni me mostrou Que ele tava Uma embalagem nova Então Aí eu peguei dele De sabor Costela E de sabor galinha Eu gosto bastante Desse cremoso Que Ele fica um caldinho Mais grossinho Do que o outro, né? Eu não sei, Misha Que isso é Você só segura Normal assim Baixa o que eu tô gravando Eu falei pra você Me falar Que aí eu vou pegando Mas eu não consigo Concentrar assim Vamos lá Você tá Ainda assim A tua mão Não, tô segurando Como a mansão Ah, você quer que eu vou assim? Não, não pode deixar Que eu levo o carrinho Porque eu gosto de ir pegando Tá, você não quer que eu mostre A você não Quer que eu vou mostrando as coisas Eu vou mostrar tudo Eu tô fazendo Eu acho que só tem Esse negócio Eu tenho que falar? Não Gente, eu tô apanhando aqui Vocês não ligam não Gente, que dificuldade Que a gente vai me gravar Meu Deus do céu Você tá procurando E também Não serve Não Também Apesar de que eu não tô comendo Nada de doce Eu tô com... Ah, falei isso Eu tô com o pão integral E a chocolate É aí, a chocolate Nessa cara Não sei se tem um ou dois Na em casa Acho que tem um Eu acho Tá vendo fechado? Será? Eu acho Eu acho Não tenho certeza Você abre um Esse Isso Gente do céu Café que encareceu, né? R$17 Deixa eu ver Diz que o finogrão Tá bom, pessoal Lá no serviço Tá levando finogrão Mas eu não gosto do... Gente, gente Eu não tomo café mesmo Então tá bom Eu não tomo café Não tomo café, não Esses meninos de hoje Só tomam toddy Então quase toddy Tô tomando Ah, o leite lá O pão O pão também Tem pouca variedade Pra integral Eu tô comendo só integral Tô igual sua mãe Tô comendo agora integral Em vez de comer o outro Pra ver se eu emagreço Outra enzinha cara, viu? É esse aqui mesmo Porque tem uva passa Eu gosto de uva passa Pão de queijo Vovózinha Tá na promoção Vou levar um desses Levar um desses Acho que eu trouxe a Alice E não tô sabendo Deixa eu ver Camponesa Vou pegar um desse, amor Do camponeso É integral, né? Isso Ai, ai Vou pegar uma manteiga Vamos ambas com sal Vou pegar um requeijão light O que eu tô comendo agora É só o requeijão light Em vez de manteiga Tem que achar o requeijão light Esse aqui tá bem mais caro Eu comprei por 13 O pote grande Zero lactose, zero Light Doze Levar iogurte pra Alice Não tem lá na geladeira Uns que já tá estragou, né? Vou parar de levar Vou levar um Um negócio Deve até estragar Leite fermentada Não cresceu, né? Tá começando a páscoa É, já começou A páscoa Vou pegar a carne de hambúrguer Escolhe umas 10 aqui Um carne de hambúrguer Mas deixa eu ver Então, esse Texas É bom Esse é o preço dele aí Texas, R$1,99 Vou pegar uns 10 disso É, só É, só Ó Ó Ó Ó Vai ter que ir A velocidade É mais se calvete Não é? É É É Vamos por aqui. Pessoal, chegamos. Um calor terrível. Terrível, terrível, terrível. Vamos falar para vocês o valor total da compra agora. Coloquei as coisas aqui. O Giovanni está subindo com o resto. Esse aqui a gente subiu de uma vez. Que eu coloco as compras no cabo de vassoura. Essa colinha, sabe? Para trazer aqui para cima. Eu acho que fica mais fácil. Agora o restante ele vai trazer. Então eu vou falar para vocês o valor final da compra. Depois eu vou gravar um vídeo fazendo sabão. Porque eu vou fazer sabão esse mês. Comprei até a soda. Está ali. E... O que mais? E também vou gravar um vídeo mexendo as minhas plantas. Que eu vou replantar todas. Mexer com elas. Veio uma bola. Veio uma bola. Já está ali chutando a bola. Quase indo nas minhas plantas. Olha lá. Pessoal. Vou falar com vocês agora o valor total que deu a compra. O valor total foi R$665,40. Eu comprei carne para fazer feijoada. Comprei soda. Tive que comprar duas sodas. Então... Deu um pouco mais caro que mês passado. Mas é porque eu comprei algumas coisas a mais. Gente, solta demais. Meu Deus do céu. E... Aí comprei. Giovana está terminando de subir com as coisas. Aí... É... Foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou mostrar item por intro. Porque eu mostrei bastante coisa lá no supermercado, né? Vocês viram eu comprando. É... Então... É isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Beijo. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.